Tá eu, o Tiago, o Tiago é o nosso presidente da associação. Tiago tem uma criança do sexo masculino, eu tenho uma criança que é o Vinícius, de 8 anos de idade, o diagnóstico fechado com quase 5 anos, tardiamente, por conta de outros fatores que ele teve e passou por vários profissionais e ninguém associou o que poderia ser o autismo, nem eu, né? Hoje eu olho e penso quantos sinais e sintomas que ele me deu e eu não consegui perceber, né? Com certeza, isso vem aumentado os casos bastante. Lá atrás, tinha pessoas que tinham autismo, mas tinha estímulo diferente do que tem hoje. E as pessoas falavam assim, lá vem o retardado, lá vem o abestado, lá vem o sem noção, aquele que não aprende, né? Então, muitas pessoas eram taxadas assim. Com o passar do tempo, as coisas foram se mudando, foram se estudando. E com a pandemia, apareciam mais casos, por quê? Porque várias pessoas estão se envolvendo mais, a rede social tem ajudado bastante. O Marcos Mion hoje é uma referência para a gente, por ter um filho autista, por ser um artista envolvido, tem a lei que ele criou, né? Em direito do autista, isso ajudou muito. Então, os casos hoje, tem o diagnóstico mais frequente, mais precoce, a partir de um ano e meio de idade, já tem os sinais e sintomas que já podem ser investigados. Porque tem mais pessoas qualificadas, buscando conhecimento, quando os pais percebem, não está falando, não tem o olhar fixo. Então, assim, já começa a rastrear e procurar ajuda. Então, tem alguns sinais, como você destacou, que são mais óbvios, digamos assim? Sim, o olhar não fixado, né? O balancear a cabeça, alguns movimentos que poderia ter que não tem, a fala que vem tarde à mente, não é porque não tem fala que é autista, mas é um dos sinais e sintomas que deve ser investigado. O meu vem falar tarde à mente, andou muito tarde, uma dificuldade muito grande na coordenação motora, articulações muito rígido. Ah, não, porque nasceu com outros fatores. Mas, na verdade, não era. Era uma criança que precisava ser investigada já com um ano e meio de idade. Tiago, bem-vindo ao nosso programa. Você, como presidente da Associação Abraça e também pai de aluno, de onde que surgiu, claro que é óbvio, mas eu gostaria de ouvir da sua boca, de onde que surgiu a iniciativa de fazer a Associação, de juntar pais? Porque hoje vocês são em quantos membros que estão ali e todos pais, praticamente? Pais de crianças autistas. Boa tarde, Gislaine. Boa tarde a todos aí que estão nos ouvindo. Hoje nós temos um grupo que conta com cerca de 180 famílias. Então, assim, já tem bastante... Isso, as pessoas que fazem parte, né? Só de Rolim? Tem pouquíssimos mais, assim, de outros municípios também. Porque a gente também acaba dando assistência para Nova Brasilândia, São Miguel do Guaporé, Alta Floresta, Santa Luzia. Então, tem aqui algumas pessoas. Mas, acho que 99% do nosso município aqui de Rolim de Moura. E onde que vocês viram a necessidade da criação da associação? É porque, assim, nós vimos a grande dificuldade que nós tínhamos com as nossas crianças. A Kézia, com o dela, o meu já foi... A gente já teve um diagnóstico ali com dois anos e meio, dois anos e dois meses, mais ou menos. Nós conseguimos ali ter esse diagnóstico. Só uma dúvida, desculpa eu te interromper. Mas é muito importante, se você puder falar para a gente, se esse diagnóstico foi aqui na cidade mesmo. Nós temos profissionais hoje que oferecem esse diagnóstico aos pais? Não, não. Nós não temos aqui. Inclusive, assim, isso, essa também, essa acho que é uma das principais, o objetivo nosso como associação, ajudar nisso. Porque, assim, a gente viu que a gente teve que buscar profissionais fora do município, particular. A gente, às vezes, tem um plano de saúde, a gente sofrendo ali com o plano de saúde, com dificuldade, não querendo fazer, não querendo bancar algumas terapias, alguns tratamentos. Às vezes, a gente tendo que lutar na justiça, quem dirá no poder público. Então, assim, a gente viu a dificuldade tremenda que a gente estava tendo, mesmo com o plano de saúde. E o custo, que é altíssimo, Gislane, é altíssimo. São pais que pagam aí mil, dois mil, três mil, cinco, dez mil reais de plano de saúde. Não é valor em cash, não. Porque se a pessoa for pagar essas terapias aí, todas que as crianças necessitam em cash, sem plano de saúde, é vinte, trinta mil reais. É muito caro. Então, o diagnóstico você foi adquirir em outro município. É, a gente procura profissionais de outros municípios para adquirir, né? Que, no caso, é a neuropediatra, né? Que aqui nós só temos, eu acredito, que em Porto Velho. Então, é aquela longa história, aquela fila gigante. E essas crianças, não que são melhores do que as outras, mas, como elas têm um pouco ali de, um pouco não, uma grande dificuldade no aprendizado, né? No desenvolvimento, essas intervenções precisam acontecer no início. Quanto antes, melhor. O quanto antes. Então, se ela vai demorar um ano, um ano e meio, dois anos, para ela ser atendida, para fechar um diagnóstico, isso vai atrasar a vida dela e muito. Bom, Tiago, nós temos também os dados, como eu falei logo no início, de que 90% das crianças diagnosticadas com autismo são meninos. Já tem, assim, um estudo do porquê? Não, só se sabe que é genético. Só se sabe que o autismo é genético, mas não se sabe a causa ainda. Há vários estudos, mas não há uma causa específica, né? Do que é, né? Da onde que veio, se é alimentação, se é hereditário, né? Mas, assim, não se tem nada comprovado a respeito disso. Sim, e quando? Mas, isso é verdade, que majoritariamente é meninos. E tem muita conversa, muita fake news, muita conversa, às vezes, também sem fundamento, sem nexo, que a gente acaba ouvindo e não sabe o que absorver, não sabe o que é real e o que não é. Então, a gente também tem essa dificuldade aqui de pessoas com conhecimento, por isso a união de vocês também, né? Pra debater mais sobre o assunto. E muitas das vezes, eu já ouvi falar assim, hoje, Slayne, a professora, tem muito professor que tá dando diagnóstico, né? Eu não sei se vocês têm ouvido isso, provavelmente também. Aí o pai, quando chega com a notícia, assim, olha, o seu filho provavelmente é autista, sua filha é autista. Aí o pai fala, pra que lado que eu vou? O que eu vou fazer? Por onde eu começo? E esse também é o intuito da associação, auxiliar. Justamente, trazer essa informação. Porque assim como nós, quando soubemos que o nosso filho poderia, nós ficamos totalmente perdidos. Na verdade, a gente chama isso de um período de luto, porque de fato é você descobrir que o seu filho tem uma deficiência, que você não conhece, que você não faz ideia de como tratar, de como fazer. E que muitas vezes ele pode não falar pelo resto da vida, ele pode não ter um diálogo verbal, né? Ou ter outras comorbidades junto, incluído no pacote junto com o autismo. Então, isso que você falou é um fato. O autismo, infelizmente, ele foi glamourizado, né? Talvez pelos filmes, né? Ah, porque a criança autista, ele é inteligente. Há muito essa questão, né? É como se fosse uma criança superdotada intelectualmente. Só que, na verdade, se você for olhar, a realidade não é bem assim. As crianças autistas, elas têm uma coisa chamada hiperfoco. Então, por exemplo, se ele gosta do corpo humano, né? Que eu acho que o seu filho gosta, né, Kezia? Então, assim, se você pegar um livro de anatomia e der para ele, ele vai destrinchar aquilo ali, entendeu? Até tem a série, né, de um médico autista que faz muito sucesso e que lá mostra a realidade de muitas famílias, né, Kezia? Tem também um filme, O Contador, que também mostra que o cara é fera em números e ele também autista. Mas nós temos autistas, não são poucos, que não têm diagnóstico ainda na vida adulta. São pais casados, têm profissão e não teve diagnóstico ainda na vida adulta. É muito frequente, nós temos casos aqui em Rolinde Moura também, né? E tem o grau do autismo. Se vocês puderem falar um pouco sobre isso também, muito importante. Sim. Você quer falar, Kezia, sobre isso? Só pegando um gancho aqui na fala do Tiago, a gente hoje tem neuropediatra particular, Cacoal, de Paraná. Pelo SUS, só o Porto Velho. E a dificuldade hoje, que o SUS é muito doloso. Vai para o agendamento e demora um ano para ser chamado. Em particular, você consegue agendar, né, Tiago? Três, quatro meses. O Kezia, é só o neuropediatra que dá o diagnóstico? O diagnóstico é só o neuropediatra. As terapias e acompanhamentos são feitos no município. Então, só para... Desculpa, estou interrompendo vocês, é porque eu estou super curiosa. Eu acredito que o pessoal de casa também, quanto mais entender, mas o pai percebeu que tem algo ali. Muitas vezes o professor fala, mãe, pai, investiga, investiga. Aqui nós não temos, então, um profissional neuropediatra. Então, a primeira fase é procurar o pediatra? Não, chega na escola, vamos investigar seu filho. Aí vai para o neuropsicólogo. O neuropsicólogo hoje tem no município e tem nas redes privadas. Só que uma investigação hoje na rede privada é em torno de R$ 2.800,00, que são dez sessões só pelo neuropsicólogo. Mas não é só ele, é uma equipe muito profissional, que aí vem o terapeuta ocupacional, vem a fonoterapia, um conjunto de três profissionais. Aí, com essas avaliações, vai ser encaminhado para o neuropediatra, que para nós hoje, pelo plano de Paraná e Cacoal, pelo SUS, até onde a gente é informado, é Porto Velho. Então, essa que é a dificuldade. E pelo SUS, a fila é muito grande. Faltam-se profissionais qualificados para atendê-los, tanto no particular quanto no público. Por isso que tem uma demanda muito grande e uma demora muito grande. Voltando, eu vou começar e o Tiago vai continuar. Voltando aos níveis, né? Antigamente falava assim, né? Que era o grau nível, né? Um, dois e três. Um é chamado o leve, o dois o moderado, o três os mais severos, né? Então, hoje a gente é classificado pelos especialistas como os níveis um, dois e três. Certo? Então, assim, de acordo com a sua dependência, com a sua necessidade. O que que vem a ser o nível um? Aquele que tem menos dificuldade. Ele não tem alteração na parte cognitiva dele, não foi afetado. Ele fala, ele comunica, ele aprende, ele se desenvolve. O meu é o nível dois, porque ele fala, se comunica, mas ele tem uma ecolalia tardia. O que que é a ecolalia? Repetições, mamãe, 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 que não para. Então, isso dificulta ele se concentrar, se relacionar e socializar. E dificulta outros aprendizados dele. É, exatamente. Aí, por exemplo, o meu é nível dois também, só que ele, a fala dele é prejudicada. Então, a comunicação verbal dele é bem defasada, bem defasada mesmo. E ele também tem a ecolalia, assim como a Kézia disse sobre o dela. E o nível três, que é o nível severo, que aí é bem complicado, é mais complicado ainda. Que são, geralmente, crianças que têm muita sensibilidade com ruído. Então, por exemplo, você liga um liquidificador, a criança enlouquece, entendeu? Tem que ser segurada, tem que ser contida, senão ela se machuca. Ela machuca, às vezes, as pessoas quebram as coisas dentro de casa. E, infelizmente, também, como as pessoas não conhecem, não sabem disso, muitas pessoas, às vezes, veem uma criança autista no supermercado, talvez, dando uma crise, e acham que é uma birra. Ah, não, aquela criança não tem limites. Porque o autismo, ele é uma deficiência que não tem rosto. É diferente de Dow, quando você vê uma criança com síndrome de Dow, você vê que ela é Dow. O autista, não. O autista, se você olhar para o meu filho, olhar para o filho da Kézia, não, mas esse menino não tem nada. Que é justamente essa questão que você falou no início, em relação ao diagnóstico. Então, assim, não é que os professores que estão dando o diagnóstico, mas eles, querendo ou não, é que têm o primeiro acesso, o primeiro contato, e como eles são da área, eles acabam percebendo antes dos pais. É até um pouco contraditório, os pais deveriam perceber. Mas a gente só percebe, às vezes, muitas vezes, na escola. A Kézia teve o problema de saúde com o filho, e isso fez ela não conseguir identificar. Mas nós temos ainda muitos pais que não querem enxergar. Não querem ver. O meu foi mascarado por outras situações, né? Tanto que a pediatra dele falou assim, como que eu não percebi? Então, eu também não percebi um monte de coisa, né? Mas alguns pais, eles não querem aceitar o diagnóstico. Por quê? Ele não tem cura. A gente não pode, assim, negar, né, Tiago? Quando fecha, é um luto muito grande. Ah, morreu? Não. Mas você sofre que ninguém está preparado para ter um filho especial. Ninguém. E o autista hoje, como o Tiago já falou, ah, o autista é inteligente, ele é isso, ele pode isso, pode aquilo. Só quem tem, que sabe como que é. A gente passa por N fatores, por julgamentos, pais que são descompensados, pais barraqueiros, pais sem noção, pais que são vitimistas, mas não é assim que funciona. Segundo uma neuropsicóloga, que eu admiro muito, ela fala o seguinte, só existe inclusão por causa dos pais e mães que causam confusão, que senão não teria. Porque a sociedade discrimina muito, olha com um olhar diferente, a gente passa por diversas situações, porque eles têm alteração sensorial, com textura, com alimentação, com ambiente. O meu hoje é tranquilo, barulho não incomoda mais. Mas é incomodoso. Mas a gente trabalhou isso, tanto as terapias, quanto eu com o Márcio, que é o meu marido. Nós fomos trabalhando, isso incomoda mais. Mas a alimentação dele, ele não come na escola, é muito seletista. Quando ele vê uma roupa, ele chama a atenção, quer passar a mão. Meu filho chegou a levar um tapa em uma clínica dessa, porque puxou o cabelo da senhora. Então, assim, é muitos fatores que a gente sofre muito. Então, assim, é uma luta diária, né, Tiago? Eu, como mãe, estou sofrendo só de ouvir vocês falando. Pois é. Imagina. Então, assim, por isso, Gislaine, que a gente decidiu se reunir para entrar com a associação, para a gente poder dar visibilidade às nossas crianças e às crianças das pessoas que não têm condição, que não têm, às vezes, a condição de prover esse tratamento que essas crianças precisam. Hoje nós temos aqui em Rolim de Moura autistas de todos os graus? Todos os graus. Nós temos também, que eu sei, autista menina. Nós temos aqui, por mais que é uma parcela bem pequena, mas eu sei de um diagnóstico fechado aqui em Rolim de Moura. e adultos também, como eu falei, né? Então, aqui, nós temos todos os casos e, mais do que nunca, a gente precisa falar sobre essa inclusão. Vai passando as imagens aqui para mim, Gustavo, por favor. Vocês estão com as artes para serem trabalhadas durante o mês, né? E tem uma das artes aqui que me chamou bastante atenção, vou falando de todas, de a Mundial de Conscientização do Autismo. O respeito começa na inclusão, tá? Tem uma outra, vai passando. Primeiro de Abril, abrace. Vai ter uma carreata às sete e meia da manhã para falar mais sobre o assunto em prol da conscientização. Vamos convidar o pessoal para poder participar dessa carreata? Pode ir falando que a gente vai mostrando. Sim. A gente quer convidar, então, toda a população de Rolim de Moura que está participando com a gente. Vai sair ali do Espaço Alternativo. O ano passado foi muito bom. Muitas pessoas aderiram. Os ciclistas, né? Dessa vez, agora, tem até a galera aí que vai estar de moto aí também, né? Então, a gente quer convidar todos vocês. É um dia muito importante, né? Que é um dia de trazer conscientização, de trazer luz aí a esta causa. E a gente agradece à população de Rolim de Moura que a gente viu que a resposta é rápida, né? As pessoas já colocam lá na sua prioridade de atendimento as pessoas com autismo, né? E isso aí nos alega muito o coração. Foi essa que eu vi, ó. Dia Mundial de Conscientização. Mais informação, menos preconceito. Esse é o tema desse ano da revista Autismo. Aí a gente resolveu colocar também nas nossas anúncios esse tema. É parceiro ali, a Massara, inclusive, né? Nosso parceiro aqui do programa também com as artes, as camisetas, o que a gente está vendo, as camisetas que serão utilizadas provavelmente no dia também dessa... Isso, e quem tiver interesse pode procurar a gente. A gente ainda tem algumas unidades ainda, a gente já mandou fazer, mas a gente já tem algumas unidades ainda para quem quiser adquirir. Nossa, interessante. Kézia? Então, mais informação, né? E mais inclusão ou menos preconceito, né? Que a gente sofre muito. Como o Tiago já falou, o ano passado a gente conseguiu mobilizar, esse ano já é a terceira carreata, o pessoal do ciclismo é o nosso parceiro, todo ano eles vão. Esse ano vai o pessoal da moto. Então, assim, muita coisa já foi melhorando, né, Tiago? Já tem, sim, tido mais avanços, as pessoas procuram bastante e a Associação Abrace hoje, por mais que ela é uma sementinha bem pequena, mas o Tiago recebe muitas mães presencial que ele atende no escritório da empresa dele, que não tem uma sede ainda, depois ele vai falar em relação a isso. Mas a nossa dificuldade hoje são as mães que não conseguem chegar até as terapias, porque elas são muito caras, né? E essas mães, às vezes, precisam de conversar, porque não sabem nem por onde começar, não sabem dos direitos, né? Que elas têm adquirido de correr atrás. Essa é uma parte que pesa bastante. Eu, quanto mãe, já tenho 45 anos, né? E eu fico, assim, com o coração partido quando eu vejo uma mãe jovenzinha com um filho com diagnóstico de autismo. Eu me penso, assim, quantas coisas que ela vai passar, quantas situações vêm para frente, porque não é fácil a rotina diária. Para isso, o município de Rolinte Moura tem uma lei que foi criada pelos vereadores no ano de 2021, que é a Lei 3.923. Só me corrija, se eu estiver errada, se é essa que vai aparecer no vídeo aí, Kézia. É 3.923, 2020 está certa, é a mesma. Pode colocar, Gustavo, essa lei que está aberta aqui, ó. Essa lei é do município, foi criada pelo vereador Roniton, é dele o projeto, certo? E a gente gostaria que os pais acessassem essa lei para ver os direitos que tem ali, que são do autismo. Vão dizer assim, só existe autismo em Rolinte Moura? Não. Mas a gente vai abraçar a bandeira que a gente conhece, que é a nossa causa. E Rolinte Moura hoje já passa de 200 casos, né? E a maioria são em meninos. Tem adultos também hoje que estão com diagnóstico, né? Depois, na fase adulta. E se você que está em casa, me acompanhando, quiser, eu encaminho a lei aqui para vocês. Inclusive, estou recebendo mensagem de alguns pais e avós, de crianças autistas. Falei de menina, então acabo de conhecer mais uma criança menina aqui da nossa cidade. Minha amiga Lu sempre participa aqui. Ela diz que é muito bom ouvir sobre o assunto, que a neta dela está sendo diagnosticada com autismo. Ela vai fazer 3 anos de idade, a Eloá. É um pouco difícil mesmo de lidar. Ela só anda nas pontas dos pés, que também é uma das características. É uma característica. A criança anda na ponta do pé. Ela ajuda a cuidar quando a filha vai fazer alguma compra, vem para a rua, fazer alguma coisa. Eles são moradores da zona rural, talvez vocês até já conheçam, né, Tiago? E a filha tem paciência, o Genro também tem bastante paciência. E são de Santa Luzia, na verdade. E estão buscando aí fechar o diagnóstico completo mesmo, para saber qual é o grau e os próximos passos, né? Só para fechar aqui as participações, a Zumira também tem um filho que é especial, que é o Eric. O Eric é sempre muito amoroso. A gente encontra com ele aqui com frequência. Ele sempre participa do programa muito amoroso. E ela está mandando um abraço para todos os autistas, todas as pessoas que estão acompanhando também a programação aqui. E nós vamos, ela disse, nós vamos na passeata, na carregada, que todos estão convidados a participar. Não só o pai que tem o filho autista, mas toda a população. E eu quero aqui convidar, pessoal, como que a gente fala sobre um assunto, como que a gente pode debater sobre um assunto, buscando conhecimento sobre ele. Então, quando a gente convida o pessoal para vir aqui, para falar do autismo ou de qualquer outro assunto, é para levar o conhecimento até você. Para a gente também não ficar falando besteira. Porque acontece da pessoa querer falar sobre o assunto e não ter o conhecimento sobre ele. Eu sei que tem muito mais a ser estudado. Vocês estão começando, já temos uma parcela da população que está querendo saber, que está aderindo. Isso é muito importante. Esse é o intuito mesmo. Então, mesmo que você não acompanhou a entrevista completa, ela vai estar disponível depois no YouTube. e você também pode estar procurando a associação, a Associação Abrace, que logo, logo terá sede, né, Tiago? Logo, logo. Graças a Deus a gente conseguiu aí, a prefeitura nos cedeu um local para estar fazendo. Então, a gente vai em breve estar mostrando para toda a população o projeto de reforma. E aí a gente vai ter um local para estar atendendo de fato. Porque a nossa intenção como associação, hoje nós estamos trabalhando mais com informação. Toda informação que você precisar a respeito pode entrar em contato com a gente, a gente está à disposição e estamos preparados para poder te ajudar, seja na área da educação, na área da saúde, que é o que mais pesa para o autista. E em breve, se Deus quiser, assim que a gente conseguir fazer todas essas reformas e fechar as parcerias, a gente quer prover também atendimentos na associação. Então, as terapias que as crianças precisam, o nosso sonho é muito grande e a gente vai lutar e a gente vai conseguir chegar lá, com certeza. Com certeza, é um grupo aí bastante forte que vem cada vez mais crescendo e como eu falei, esse grupo, ele não precisa ser só de pais, precisa ser de pessoas que queiram a inclusão dos autistas e eu sei que tem muita gente de coração bom aqui na nossa cidade que está disposta a aprender e lutar por essa causa também. Com certeza. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu fiquei devendo alguma informação, pode ficar à vontade para falar, que a gente vai se empolgando aqui com os assuntos e eu gosto de a gente deixar aberto, não deixar nada combinado porque às vezes no combinado a gente falha e deixa alguma coisa de fora. Então, podem ficar à vontade para falar sobre os direitos e sobre o que a gente não abordou na Kézia. Então, Gislane, são muitas coisas para poder falar, Gislane, Thiago e todos os ouvintes, né? Então, assim, a gente todos os dias aprende, é uma escola para a vida e a gente vai caminhando e vai aprendendo e vai buscando. Se alguém tiver dúvida, pode procurar o Thiago, alguma outra pessoa da associação para poder conversar. A gente tem o objetivo de orientar e subsidiar no que tiver do nosso alcance, né? Então, para isso que a gente está se unindo em prol de contribuir e para que nossos filhos sejam inseridos na sociedade com menos preconceito, que eles daqui a pouco estão jovens, adolescentes, que precisam de espaços. e eles têm muito a contribuir, mesmo com as suas dificuldades, com as suas restrições. Então, a gente precisa disso e Rolinde Moura sempre abraça essa causa, né? A gente tem um apoio bem grande da sociedade, né, Thiago? Thiago, só não deixa de falar também sobre a escola. A gente se encontrou na Secretaria de Educação, vaga para autistas nas salas de aula. O que é? Você tinha interrompido? Desculpa, eu estou ansiosa para falar aqui sobre tudo. Mas a gente se encontrou na Secretaria de Educação, vocês estavam conversando sobre as vagas, não, vagas não obrigatórias para as crianças com autismo, né? É, justamente. Então, assim, a gente está sempre naquele meio ali, né? Entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde, que é onde mais pesa, né, ali para os pais ali, né? Precisa da educação, precisa da saúde, né? E naquele dia, em específico, a gente estava lá conversando com o secretário a respeito disso, né? Dessas vagas, para que elas sejam prioritárias, né? Porque hoje elas não são prioritárias, né? Então, entra numa fila normal, igual as outras lá, né? E como nós falamos aqui, gente, não é que o autista, ele é melhor do que todos, né? Mas a questão é que a intervenção dele precisa ser imediata, ser o mais cedo possível. Quanto mais tempo você demora para você ir fazer uma intervenção, colocar na escola, por exemplo, né? Por essa dificuldade toda de inclusão, os pais, muitos pais optam por não colocar os filhos na escola, tem que colocar na escola, né? Não importa, o poder público vai ter que se virar, né? Por exemplo, ele precisa de um mediador, né? Hoje, graças a Deus, o município está atendendo, né? É claro que não é perfeito, né? Igual agora mesmo, às vezes acontece uma falta aqui, uma falta e outra, mas ali já estão com algum projeto ali para contratar mais estagiários ali para poder atender as crianças, né? Então, assim, coloque o seu filho na escola, o poder público vai, que vai prover aí esses ajudadores, esses cuidadores, né? Então, assim, a gente está sempre naquele meio ali, Gislaine, né? Para lutar pelos direitos, a gente tem um grupo, né? Então, muitos pais colocam, olha, está faltando isso, está faltando aquilo, a gente vai lá, vai atrás do secretário, tá? Olha, está acontecendo assim, tal escola, como é que é? Então, assim, a gente está muito feliz também que a gente está tendo uma abertura de diálogo, né? Isso é muito importante, né? É complicado quando a gente vai atrás e é dado com a porta na cara da gente, ou a gente é deixado de lado, deixado de canto, né? Mas, assim, o Rolim de Moro, eu acho, assim, que está, assim, nesse quesito, está uma referência, né? Estão aceitando bem, né? Estão entendendo a necessidade, né? E o que falta muito daí, isso na questão da educação, é na questão mais da saúde mesmo, né? Que aí é uma estrutura que vai ter que ser criada urgentemente para atender, porque é diferente, Gislaine, de uma pessoa que se acidenta e precisa de uma fisioterapia. Ah, precisa de uma fisioterapia por seis meses ou por um ano. O autista é contínuo, entendeu? Até o médico dizer que você não precisa mais daquela intervenção com ele. já tem outros que vai ser pela vida inteira, né? Então, assim, isso é um grande desafio para o poder público, porque não está preparado, não é só aqui em Rondônia, né? É no Brasil inteiro, infelizmente, não tem essa estrutura para atender. Tem muita coisa que precisa mudar, precisa melhorar, principalmente. É. Então, assim, nós precisamos. Então, nós como pais, por isso que nós nos colocamos nessa brecha aí, né? Então, assim, é por isso que a gente precisa mesmo do apoio da população, porque quanto mais força a gente tiver, vocês sabem como que funciona, a gente quando se dedica a uma questão de uma associação, você precisa de poder de fogo para você ir lá no deputado, para conseguir uma verba, para você conseguir manter estrutura, manter, por exemplo, os atendimentos, que a gente quer ter atendimento na associação, para estar provendo isso e para isso a gente precisa da parceria com o poder público e para isso nós precisamos de força. e aí, Vamos lá.